E aí clã, showdown aqui de novo, a gente está voltando com Sonic Mania, jogo de plataforma 2D, com o mascote da SEGA, o porco-spin holocista, hoje vamos jogar mais uma área, e vamos lá, hoje a gente vai jogar o Mirage Salon, a zona 1 e 2, já começa com o Knuckles tomando um desacerto, tem este mago, olha só que legal, esse estágio começa um pouco diferente, com o Knuckles, o Tails pilotando um aviãozinho, eita, só vamos, não tem problema bater embaixo do Statue Boa, o Statue Boa, estou matando os gaviões, a gente está fazendo uma gameplay, essa gameplay é casual, sem muito assim, sem se exigir demais, essa gameplay do Sonic, ela está sendo patrocinada, pelo nosso colega aí do clã, Destino Inexorável, vou deixar o canal dele na descrição, Esse primeiro trecho, não é muito divertido, viu, assim, para mim né, na minha opinião, você ficar preso aí é complicado, mas eu tenho, não deixo você cair, viu, não tem problema, Esse cenário, tipo, isso tudo ainda nem começou a área, agora sim, olha o Robotnik, ele pilotando o trem, Agora que vai ficar bom, vamos dar uma olhada para trás, a gente não está muito assim, querendo achar as argolas, mas caso achar não tem problema, Eu gosto bastante desse power-up, De volta, Olha o avião, esse robô mágico é bem legal, ele já é chefe, Ficar muito atento, nossa, 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 eu nem sei que momento a gente pode acertar, Ah, é agora, quando o bagulho é meio tridimensional não tem como, É bem legal o efeito né, para os dias de hoje você não diz nada, mas já houve um tempo, isso era fantástico, Não faz nada, ele só pula por cima do avião, tinha algum jeito de tomar a dano, Sonic tem paciente, imagina a gente, Eu vou até fazer um corte aí, porque está demais, Concluído a primeira zona? Tomara que sim, porque... Feito! Primeira zona não tem argola não viu, não tem... Está no chapéu do robô... Vamos lá, próxima área, Ué, que bicho é esse? Parece um Sonic... Mais... Denso... Eu deveria saber o nome desses personagens, mas... A gente é um pouco mais relaxado... Começa aí Mirage Salon 2... Ah, agora sim... Oh yeah, aquele bicho do... Oh yeah, que legal... O loop se desfaz... É muito interessante... As coisas que eles pensaram... Hum... Isso pode dar ruim... Uia... Tipo um pinball... Eu acho que eu deveria ter caído ali viu... Nossa... Quase... Aí... Conseguimos... Será alavancados... Tinha ali uns posters de procurar... Esse bicho é o pior... Eu já não gostava dele no Sonic 1... O que é ele? O que é ele? O que é ele? O que é ele? Tô jogando tudo? Que tristeza! Esse negócio aí do revólver também é bem legal, confesso! Salvamos, sem muito compromisso! Acho que tem que subir aqui... Até que é bem rápido! Essas duas fases foram bem rápidas! Agora esse chefe é bem interessante, olha só que legal! Ele vai se transformando em vários inimigos! Nossa! Ah! Tem que bater no robô! Muito bem! A gente meio que falhou! Mais duas pancadinhas! Sete pancadas já! Bem trabalhoso, hein! Feito! Um chefe bem legal até! Mas com certeza perdemos muitas oportunidades de pegar argolas com... Pegar as esmeraldas do caos! E agora só aqui! A gente vai cair lá na cidade! É isso aí então pessoal! Fica assim! Essa próxima área é complicadinha! A gente vai encerrando por aqui! Uma área por vídeo! Duas áreas por vídeo! Duas zonas por vídeo! Uma área só! Certo! Gostou aí? Deixe seu like! Se inscreva no canal! Adorei nossos vídeos! A gente joga muitos jogos de plataforma aí para diversos... Consoles e computador também! Deixe um comentário para a gente! A gente sempre gosta lendo! E fica assim! Até o próximo vídeo! Viva a amizade! Tchau!